Acabando aí o DVD, Rua Alberto Gossop, 723, aí o Bar do Carlão, quem vai lá, quem vai lá? Vai tá cheio de mulher lá, quem vai lá, qual o som que vai lá? Aê, coisa boa aí, aí o Cosselão da Rápida, Rua Leonós Nícolas, 173 do Piaí ali, vai tá rapaziada também, aí vem, né mano? Quem vai tá lá? E aí a rapaziada boa aí, vai ter muito homem lá, qual o Herácio que vai tá lá? E aí o Herácio boa, quem quer dinheiro, oi pai quem quer dinheiro, tem até eu que não sou silencioso, não tem um dinheiro, não é? Aí rapaziada, meu amigo Gauchinho também tá aqui presente, Gauchinho bacana, dando aos músicos que eles valerão, quem gosta de valerão aí? E aí o Valerão, daqui a pouquinho, né Sejinho? Valerão bacana pra rapaziada aí, então só lembrando também aí, o Bar do Carlão, o Zook Bar. Vai cá, tá aqui no Miltinho, né Sejinho? O Miltão, o Miltão, o Miltão, vem pra cá, Miltão, oi Miltão, oi Miltão, oi Miltão, oi Miltão, o que que é dinheiro? O Miltão tá dando dinheiro, olha lá, ai, ai, o Miltão, pode, ô Miltão, tem um milhão aí, Miltão? Ai, eu não tenho. E nós agradecemos também aí, o Miltão, o Bar do Miltão aí que tá recebendo toda essa rapaziada aí, hein? A polícia militar falou que tem mais de mil pessoas aqui dentro, é verdade ou é? No duro, ai, no duro. A rapaziada aí também da ATV, ATV, rapaziada está presente aí, gravando tudo aí, 24 horas no ar, né Sejinho? Vamos lá.